Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, primeiramente gostaria de agradecer a vocês, porque chegamos essa semana aí. A marca de 200 inscritos cara, e isso é uma coisa muito boa pra mim cara. Quero agradecer a vocês demais mesmo pelo apoio, você que sempre assiste o vídeo, você que sempre compartilha aí com seus amigos. Não importa cara, até aquele que não vê o vídeo dá like, tá ligado? Pô cara, agradeço mesmo de coração cara, eu amo vocês véi. E sei lá, pra mim vocês já viraram meus amigos, não são mais simplesmente meus inscritos né. Bom, vocês aí, alguns perguntaram né, e essa intro aí, essa intro, essa intro, é cara, foi especialmente pra isso cara. Na verdade eu ia usar essa intro primeiramente, para a especial de 200 inscritos né, mas como ela chegou atrasada, como ela chegou adiantada, perdão. Eu não resisti, eu quis usar ela então, quem quiser, uma intro também cara, eu vou deixar o canal do maluco aqui na descrição tá. Ele faz intro lá muito da hora mesmo, inclusive né, foi ele que fez essa aí pra mim. E o que vocês acharam? Comenta aí, beleza? Mas bom galera, é, mano, chegamos a 200 inscritos cara, e sei lá mano, não é só um número, tá ligado? Mano, são 200 pessoas que, sei lá, viram meu conteúdo e, mano, simplesmente se inscreveram, tá ligado? Então, sei lá, isso, por mais que seja um, seja um baixo número, é, sei lá, cresce muita responsabilidade, sei lá véi. Dá vontade de produzir mais conteúdo aí, eu também. E é isso né, bom, e lá no vídeo lá, eu pedi pra vocês mandarem umas perguntas né, pra eu estar respondendo aqui, é, enquanto eu faço os especiais 200 inscritos, beleza? E teve algumas perguntas lá, teve 13 perguntas, é, 14 contando com uma do Facebook lá que teve também, é, que o cara não quis comentar aqui, eu falei que se vocês comentaram no Facebook, também podia. E o Emerson lá, que é o amigo do Wellington, é, ele comentou lá, ele fez uma pergunta, beleza? Então, bora aqui então, pra primeira pergunta, o Hydroid Tutos perguntou, quando vai gravar com nós? Mano, tô sempre aí cara, tô sempre aí, sei lá, caô, caô. É que eu fiquei um tempo sem internet, cara, e, sei lá, tava resolvendo minha vida também, e o computador tava, travando demais. Se bem que eu até comatei agora ele aqui, por isso que não teve Master League na segunda né, e o burro deixou coisa lá, vai pegar, passar o pendrive não né, mas deixa lá. Yuri Santos de Souza, por que você não faz uma live? Mano, é, internet, falta internet, tá ligado? E também é, falta um PC bom né, cara, porque pra transmitir live também, tem que ter um PC bom, velho. Achando que, por mais que seja só um jogo de PS2, tá ligado, que não exige muito, muito processador, muito, é, muita placa de vídeo. Mas exige sim cara, é, porque pra transmitir ao vivo pesa muito mais do que gravar normalmente né, ou pelo menos na minha opinião. É, por experiência própria né, eu já tive isso. Inclusive meu computador dá problema no caso de uma vez que eu fiz uma live, tá ligado? Porque depois que eu fiz aquela live, é, o computador começou a travar demais né, dá aquele, aquele chiado, às vezes dá aquela, a tela azul. Aí por isso que eu, ultimamente eu gravo mais jogos de PS2 e não de PC né, mas é isso que eu não, é, mas é por isso que eu não faço uma live. Mas, pra quem não sabe, eu já fiz uma live de Brawlhalla uma vez né, e deu, me deu muito certo o YouTube, mas deu sorte que gravou no PC e eu consegui roubar a live né, depois. Gameplay zero grau, como, como você começou e por que começou? Mano, por que? Ah sei lá, achei que eu tava na hora, tá ligado? Fala a verdade, eu queria desde 2013 já criar um canal no YouTube mano, sério mesmo, desde que eu não comecei a assistir Gameplay no YouTube, eu fui lá pra 2013 assim mais ou menos né. Não, na verdade eu assistia muito antes né, mas era tipo, às vezes eu conheci numa house ali, aí outra ali né. Mas, tipo assim, eu não, eu era mais de assistir vídeo de Breakdance né, eu não era mais de assistir vídeo de gameplay, eu comecei a assistir travado mesmo, gameplays em 2013 né. É, agora assim, como, como, como eu comecei a gravar véi? Mano, foi muito, foi muito estranho, tá ligado? Porque, pode até perguntar meu irmão cara, porque foi uma coisa assim, é, tipo, eu trabalhei umas duas semanas só pra comprar meus equipamentos, tá ligado? Tipo assim, o notebook tava ruim, ele não tinha peça direito, e aí eu, tipo assim, eu trabalhei só pra pegar um HD novo pro notebook, pra consertar um monitor, que tava ruim também. Aí nisso, trabalhei mais uma semana e comprei Easy Cap pra gravar o PS2. Aí foi assim que eu comecei cara, tipo, trabalhei assim, peguei um, como é que fala, como dizem os adultos né, peguei um bico, tá ligado? De duas semanas ali, e só pra comprar meus bagulhos, tá ligado? Eu era assim bastante, eu trabalhava só pra conseguir o que ele, depois eu parava, tá ligado? Eu sempre fui assim, mas foi assim que eu comecei cara, o Joe, ó o grande Joe aí, se Deus existe, por que meu pau é pequeno mano? Não sei! Pra qual time você torce? Pergunta interessante do, do, coisa cara, mas pra quem acompanha o canal, sabe muito bem que eu torço pro Barcelona cara. Ó, pelo aquele vídeo que eu postei do Messi ganhando a bola de ouro, pelo fato de eu fazer, é, a playlist lá, da UEFA Champions League com o Barcelona né, E pelo fato de eu torcer pro Barcelona na Master Liga também, é, na UEFA Champions League né, eu sempre torço pro Barcelona cara, até no videogame eu torço pro Barcelona. Mas tá aí a resposta cara, eu torço pro Barcelona. Ahn, Samir Gamer, por que você grava patch, patch 2014 de PS2 e não patch 2016 de PS2, seria melhor? Sim cara, seria melhor, mas eu prefiro mais o, as versões oficiais, como eu já disse né, e o patch 2014 foi o último, foi a última edição, é, oficial da Konami né, que saiu pro PS2. Então eu prefiro jogar muito, mil vezes mais né, do que, do que um patch, até porque um patch tem muitos bugs também né, às vezes sei lá. Como é que fala véi? Sem graça né, digamos assim. Por isso eu prefiro gravar o patch 2014, PS2. Também é um jogo que eu me familiarizei bastante também né. Mateus Valente, quantos jogos vão voltar? Minha nossa. Mano, a gente é Joe tá ligado, a gente nunca vai embora mano. A gente nunca, a gente nunca foi embora pra gente voltar tá ligado, a gente sempre esteve aqui mano né. Ó, uff, caô. Mano, é, quando a gente, sei lá, quando o GTA voltar né, no canal. Quando o GTA voltar, pegar no meu PC aí, a gente volta. Certeza. Em qual, o Elita Gameplay, em qual youtuber você se inspira mais? Bom, é, nisso já vou responder mais, três perguntas aqui tá. Que foi, em que, em que, quem você se inspirou, pra criar o canal que foi do Valadar e do Richard Silva, também né. E ele pediu mandar um salve, salve Richard. Bom mano, é, eu tô até meio vergonha de falar porque, o youtuber que eu inspirei hoje ele é meio inscrito véi. A gente, inclusive, é até amigo, eu admirava pra caramba ele. Eu era fanboyzinho, falo mesmo, que eu era fanboyzinho dele. Tipo, é, o nome dele, acho que é, o nome dele é Kai. O nome dele é Kai mesmo, galera. Porque, não é Kai de Kai no chão, é Kai de, do Kai de Tsubasa, tá ligado. É porque ele fazia, gameplay de Rumão Estrelato, cara. E tipo, isso, pô, me deixava, sei lá, mó inspiradão, tá ligado. Na época lá que ele fazia gameplay de Xbox 360. O nome dele, o nome dele era até Gamesport Club, né. Era um canal muito da hora, cara. Acho que tinha muito mais de mil inscritos, né. E, tipo assim, mano, sei lá. Quando ele começou a fazer gameplay de Rumão Estrelato, eu comecei, aí, com aquilo que eu queria começar um canal, né. Eu tinha um PS2. Nossa, eu tinha um celularzinho lá, do Motorola. Aquele tijolão, tá ligado. Eu ficava gravando na televisão. Mas eu ficava bolado porque eu nunca dava certo. Às vezes eu pegava 15 frames só na câmera. Era mó ruim. E eu ficava, às vezes, bolado com isso, né. Às vezes eu ficava bolado até com ele, por sem motivo nenhum, tá ligado. Sem ele ter culpa nenhum. Porque eu não conseguia gravar gameplay, ele conseguia, tá ligado. Eu ficava com inveja, sei lá. Mano, mas era muito, muito da hora o canal dele, cara. Também era, foi um dos melhores canais que teve no YouTube, tá. Ele não, ele não tem mais aquele canal. Mas, inclusive, é, esses últimos dias, ele tá tentando, ele tá tentando voltar. Porque ele tem muitas coisas pra fazer. Ele não, ele não vive de YouTube ainda. Mas, espero que ele volte, cara. É, o nome dele, cara, é Kai. Era Kai, mas, como é que era? Não, o canal dele era Games Sports Club. Mas, agora, o nome do canal dele agora é KaiState. KaiState.br, isso aí. É, o LogoFest2 também deixou a mesma pergunta, cara. Bom, está aí respondido, né. E GameKillers, ele perguntou. Qual a sua maior preocupação, é, no seu canal, né. Bom, por mais que seja meio estranho, cara. É, a minha maior preocupação é simplesmente tomar strike, tá ligado. Perder tudo isso pra sempre. Porque foi oito meses de muito longo trabalho, tá ligado. Então, mano. Sei lá. Perder o canal, eu devo jogar tudo fora, tá ligado. É uma coisa muito ruim. Uma coisa que eu tenho medo mesmo é quando os caras vão dar lá. Reivindicações de direito autoral. Por engano, no meu vídeo tem um que mandar disputa, né. Porque eu quero monetizar meu vídeo. É, então, aí às vezes ele, tipo assim, é, vou deixar a disputa ali. Por exemplo, hoje é dia 23 de maio. Aí, tipo assim, vamos deixar a resposta pro dono do... Que cara que deu reivindicação diretoral. É, tipo assim, vai responder até dia 23 de junho, tá ligado. Hoje é dia 23 de maio, ele responde até dia 23 de junho. O cara responde que eu tô errado e eu posso tomar strike por causa disso, tá ligado. Isso depende da resposta do cara. Por mais que você pode... Se enganando, o cara pode me trollar e dar o strike no meu canal. Mesmo que o... Entendeu? Mesmo que o conteúdo não seja dele, tá ligado. Isso que eu... Essa é a minha maior preocupação, cara. O YouTube tem que divulgar um pouco pra... Pra, né. A gente curtir nosso canal que não tem direito autoral nenhum, mano. E essa, pra mim, é o maior erro do YouTube, né. Bom, a última pergunta aqui do vídeo, né, que teve lá. Foi do Lunatico Games. Quantos anos você tem? Por que você decidiu postar vídeo de PS2? Bom, mano, eu tenho 17 anos, tá. Mas dia 25 de junho agora, eu faço 18, beleza. E por que eu decidi postar vídeo de PS2, né. Agora, bom, simplesmente porque PS2 foi o melhor console que eu já tive. É, foi maior pra mim também. Até porque ele já tem 8 anos, já, né. De PS2, tem 8 anos de PS2. E, sei lá, mano. Pra mim, sei lá, é... Tem um... Eu tenho bastante jogos de PS2 aqui, né. Que eu já zerei. Inclusive, a maioria deles são de esporte, né. Eu gosto bastante de jogos de esporte, né. Por mais que o meu jogo preferido seja GTA San Andreas, eu gosto mais de jogos de esporte, cara. Mas... Esse é o motivo, cara. Porque pelo... O Play 2 ser o melhor console que eu já tive, entendeu? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, cara. Muito obrigado, de verdade mesmo, de coração. Pelo 200 inscritos, cara. Vocês são pera. Vocês são massa demais, cara. É... Mano, não sei nem o que falar, tá ligado? Pô, 200 inscritos, tá ligado? Eu achei que no início do canal eu não chegaria a esse ponto. Até porque... Tá pensando em desistir bastante, né. Porque, sei lá, mano. No início eu não tava tendo retorno que eu queria mesmo. Fazendo aquelas edições de GTA Sancte. E, é... Começando a série de Naruto, né. Sei lá, né. É, tá no início. Mas mesmo assim desanima um pouco, né. Mas... Era só início de canal. Mas agora o canal tá crescendo demais, cara. Não é demais comparado aos canais grandes, né. Mas... Ao meu ver, cara. Eu mesmo acompanhei meu canal desde o início. Só eu sei. Só eu e Deus sabe. Como foi essa evolução, cara. Mas tem sido oito meses e tem duzentos inscritos. Mesmo assim, cara. É muita coisa, tá ligado? Pra mim é muita coisa. É, mas então é isso, galera. Muito obrigado mesmo que se inscreveu. Muito obrigado mesmo que acompanha os vídeos, cara. E é isso. É nóis. Valeu. Falou. E... Até a próxima. Fui. Até mais. Peraí, viado. Tem uma última pergunta do Emerson. Você chupa ou morde? Vai tomar no cu. Achei que era coisa séria. Tu começando a ficar brabo. Vou até rasgar a minha camiseta. Aaaaaaah!